Lula, Jair Bolsonaro, Pablo Massal e o 7 de setembro. O que isso está nos mostrando sobre o futuro político do país que está passando por uma transformação mais rápida do que muitos imaginavam? Vocês devem ter acompanhado as imagens, o Lula completamente isolado no 7 de setembro. Olha só para isso, você não vê a multidão, o povo, as pessoas ovacionando o atual presidente da república. E isso quer dizer muita coisa, meus amigos. Vai além daquela comparação que as pessoas estão fazendo. Já Bolsonaro tinha muito mais pessoas e o Lula está vazio. Mas mostrar os fortes sinais de que a figura do Lula, a figura do PT e a figura da esquerda estão derretendo diante da visão popular. Mas existem alguns poréns. Quais são esses poréns? Segura aí que a gente já vai chegar nessa parte. Óbvio que a gente não vai deixar de fazer uma comparação. Mas, obviamente que se passa por isso também. Apesar de não ser o cerne da questão aqui que eu já vou explicar para vocês. É visível a total diferença entre a manifestação do 7 de setembro em Brasília com Jair Bolsonaro e em cima, agora em 2024, com Lula, completamente vazio. E não tem aquela desculpa de câmera fechada, câmera aberta, horário. Não, ali em cima no Lula, o desfile já começou. Aqui embaixo também mostra imagens do desfile começando, do desfile encerrando, do andamento do desfile. E nós vemos aí uma notória diferença entre a presença do público no 7 de setembro de Brasília com Jair Bolsonaro e Lula, agora em 2024. Mais uma vez aqui nós podemos ver imagens bem abertas, né? Do 7 de setembro... Em cima, né? O 7 de setembro de 2022 com Jair Bolsonaro em Brasília. E o 7 de setembro, agora em 2024, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Afinal de contas, o que aconteceu? Vamos lá, vamos trabalhar com a realidade, vamos ser, acima de tudo, honestos e justos, tá? A grande maioria do público do Lula são de pessoas de classes extremamente baixas. E eu não tô querendo dizer aqui que não existem pobres de direita, pelo contrário, né? Existe muito mais pessoas que se identificam com as pautas defendidas por Jair Bolsonaro e por Pablo Massal do que com Lula. Mas o Lula tem aquela questão do voto de cabreço, né? Do voto, do estômago, né? De pegar as pessoas pelas suas necessidades mais básicas. Então, a grande maioria do público do Lula que compareceria, compareceria, quase que não sai, em Brasília, são pessoas que não têm condição de se deslocar, principalmente do Nordeste até Brasília, pra poder estar ali presente pessoalmente num evento de 7 de setembro com o presidente Lula. Fora também que os eventos que o Lula fez, que teve bastante pessoas, né? Houve ali uma organização de caravanas, houve ali o famoso pão com mortadela, ou seja, foi necessária uma grande articulação financeira pra que as pessoas se fizessem presentes. E não dependia nem exatamente do Nordeste, tá? Não dependia nem do Nordeste de fazer caravana de estar lá no 7 de setembro do Lula. Vamos falar de Brasília mesmo. Brasília, ela é rodeada de cidades satélites, né? Que são periferias, estamos falando ali de Ceilândia, Sobradinho, Planaltina, Gama, que mais? Riacho Fundo, São Sebastião, ou seja, são comunidades periféricas. E na sua grande maioria, entende-se que a grande maioria acabou votando em Lula, por conta do trabalho de base que a militância petista fez, que a mídia fez, né? Colocando Jair Bolsonaro como demônio e tal, tal, e Lula como santinho, representante dos pobres, blá, 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 enfim. E aí, pela própria população de Brasília, que costuma se fazer presente no 7 de setembro, porque já é um evento popular de Brasília, as pessoas saem, pô. O cara não tem condição de... O cara de baixa renda, ele não tem condição de sair do Nordeste, sempre ir pra Brasília pra assistir um 7 de setembro. Mas a galera que mora na periferia do DF, essa galera vai, normalmente vai. Se você pesquisar imagens aí, você vai encontrar 7 de setembro cheios, antes mesmo de Lula e Bolsonaro. Pesquisa aí 7 de setembro antes de Lula e Bolsonaro e você vai ver. E agora, nós temos um 7 de setembro com o presidente Lula completamente vazio. Nem o povo da periferia de Brasília foi, nem mesmo aquelas pessoas independente de visão ideológica que sempre gostaram de estar presente no 7 de setembro como um evento tradicional da capital brasileira. Nem essas pessoas foram. E isso é um forte sinal do que Olavo de Carvalho escreveu em 2016. Quando Lula perceber que a rejeição popular veio pra ficar e é totalmente irremediável, sua psicopatia regredirá para a doença mental puro e simples. E ele se tornará fraco, inofensivo e incapaz de defender-se. Será um espetáculo deprimente, mas curativo. Essa profecia de Olavo de Carvalho, eu acredito que ela está se cumprindo. Bem antes desse evento do 7 de setembro, nós já estamos vendo a imagem do Lula indo por água abaixo. Quem está defendendo o Lula? É a galera que depende, que vive da militância. É a galera que está nas redes sociais, essa galera da lacração, que obviamente defende o Lula apenas por odiar o Bolsonaro, porque não existe nenhuma liderança política da esquerda ainda pra substituir o Lula. E é por isso que há uma desconfiança de que o PT, eu não digo nem a esquerda em geral, mas o PT, o lulopetismo, está articulando por dentro pra implementar aquilo que o Olavo de Carvalho chamou de democracia totalitária, onde é uma ditadura com cara de democracia. Aquilo que Disseu disse, nós vamos tomar o poder que é diferente de ganhar a eleição. Agora, o fato é que, vamos dizer, esta implantação da nova civilização, ela não é feita por propaganda ostensiva, ela é feita por mudança dos códigos. Hoje tudo é feito de maneira indireta, mesmo a implantação de uma ditadura, não é como Hitler ou Mussolini, que chega lá e diz agora está tudo proibido. Você não muda o regime, você não muda o nome do regime, você muda a coisa, muda a sociedade inteira, através de pequenos regulamentos administrativos, cujos efeitos políticos não são evidentes à maioria, num primeiro momento, mas que somados, somados resultam na criação de uma situação onde o Estado se sobrepõe à sociedade e onde ele determina tudo, tudo, tudo na sociedade sem que a sociedade possa se levantar contra ele. Totalitarismo é definido por isto, quando o Estado é mais foda do que a sociedade, quando a sociedade não tem meios de se articular contra o Estado. Isto é o totalitarismo. Ora, isto é perfeitamente compatível com a existência de eleições. Então, as pessoas dizem, por exemplo, que o Brasil é uma democracia porque tem eleições. Tem eleições, meu filho, mas tente criar um partido de oposição. Leva 20 anos só para eles aceitarem ler o seu requerimento. Por outro lado, vamos dizer, uma resistência cultural é também quase impossível porque todos os canais de ação cultural estão na mão do mesmo governante. Então, você tem uma situação que o Jacob Palma chamava a democracia totalitária. Nesse grande livro, As Origens da Democracia Totalitária. O conceito de democracia totalitária é de Rousseau. A democracia totalitária já está em vigor, não neste ou naquele país, mas na quase totalidade deles. Aqui está imperfeitamente, no Brasil está montada perfeitamente. Certas mudanças que aqui, por exemplo, dariam anos de conflito e de briga, no Brasil são implantadas da noite para o dia sem que ninguém possa dizer por exemplo, houve um plebiscito quanto à venda de armas. E a proibição das armas foi derrotada no plebiscito. Derrotada por 80%. No entanto, ela continua em vigor. Tente comprar uma arma para ver se é possível no Brasil. Como é que eles fazem isso? Eles fazem uma lei proibindo você de ter armas? Não. Eles simplesmente colocam não, não são leis, são decretos administrativos, decisões administrativas, decisões de chefes de departamento, que criam um obstáculo aqui, outro ali, outro ali, no fim, fica impossível. É assim que se faz uma ditadura hoje. Então as pessoas entram dentro de uma ditadura e elas não ousam chamar de ditadura porque tem eleições. Então, quer dizer, você ainda não tem a noção da democracia totalitária, você não sabe nem que isso existe. Já está dentro dela e ainda pensa que é uma democracia normal. Quando a democracia totalitária é o tipo de regime mais ditatorial que pode existir. Então, eles vão tentar fazer de tudo para permanecer no poder, para aparelhar aquilo que está faltando, eles vão tentar aparelhar tudo para continuar no poder mesmo se o Lula faltar. O maior exemplo de que a esquerda não tem uma liderança de peso para competir com o Jair Bolsonaro ou qualquer outro candidato de direita porque a direita tem vários nomes aí. Antes mesmo do fenômeno Marçal, a direita poderia preparar o Tacísio, ela poderia preparar o Gustavo Gaia, ela poderia preparar até mesmo o Ricardo Salles. Sem falar do Pablo Marçal, nós temos o Pablo Marçal agora que é mais uma liderança da direita fora do bolsonarismo que simplesmente decolou nas pesquisas e mostrou para o que veio, mostrou que a direita não tem dono e que o pessoal já está de saco cheio de ficar fazendo manifestação e simplesmente não dá nada. Inclusive, teve essa confusão aí com o Jair Bolsonaro. Sinto que vai ser do primeiro turno, amigo. O negócio vai ser feio. Feio, mais feio, mais feio. Vocês acreditam que eu fui subindo o caminhão e não deixaram? Então, obrigado aí pelo carinho. Não sei quem mandou fechar o caminhão, mas está de parabéns aí a manifestação dos conservadores na Avenida Paulista. Ou seja, voltou aquela putaria entre a família Bolsonaro, Silas Malafaia, a elite da direita bolsonarista e Pablo Massal. Pablo Massal, quando chegou lá na Avenida Paulista, ele foi ovacionado pelas pessoas. Ah, mas ele chegou no final. O cara estava com agenda lá com o Bukele, lá em El Salvador. Tem registro disso e tudo mais. E o Massal, ele está querendo implementar aqui no Brasil, ou pelo menos começar por São Paulo, não sei como ele vai fazer isso. Enfim, mas esse encontro dele com o Bukele tem um significado muito forte. O Massal, ele já está se demonstrando ser uma liderança de direita brasileira a nível internacional. Ou seja, ele está ganhando espaço, ele está ganhando terreno. Não adianta tentar segurar ele. Essa que é a verdade. A não ser que ele, no primeiro mandato dele para a Prefeitura de São Paulo, ele faça uma grande cagada. Obviamente, vão perseguir ele. Gente da direita que está com ciúminho, a esquerda em peso, o sistema todo aparelhado, vão ir para cima dele a todo custo, tá? Como já estão fazendo agora, diga-se de passagem. O Massal, ele foi ovacionado na Avenida Paulista, tá cheio de imagens dessas. Ah, ele chegou atrasado. Pelo menos ele foi. Ele foi. Depois que o Pablo Massal chegou, foi ovacionado, a galera gritou o nome dele. O Nicolas fez o M disfarçado de cima do trio. Ele decide ir lá para cima do trio e simplesmente é barrado. E o Silas Malafaia mentiu, dizendo que ele não foi barrado de subir no trio. Mas o que aconteceu? Começou a circular imagens do Pablo Massal sendo barrado de subir no trio. Tá, e vamos acompanhar as imagens, como você pode ver, Massal indo em direção ao trio. Quando chega lá, o segurança chega, o segurança troca a ideia dele de forma amigável e barrou ele de subir no trio. Não vai dar para você subir, por isso e aquilo, porque está no final. E você pode ver que o Massal nem insiste, ele vai embora. Ou seja, demonstrando que ele não tem nenhuma necessidade e de fato não tem de subir no trio, de estar ali do lado do pessoal. Massal é uma liderança da direita independente de Jair Bolsonaro e isso está incomodando demais a elite da direita bolsonarista e isso está pegando muito mal, está pegando mal demais. Os eleitores de Jair Bolsonaro não gostaram disso, né? Tem alguma parte ali, aquela parte mais raiz, aquela parte que acata tudo que Jair Bolsonaro fala, aquela parte que mesmo diante aí da suposta, da suposta bandeira branca levantada entre a família Bolsonaro e o Pablo Massal. O pessoal ainda está se apegando naquela coisa, não tem que voltar o Nunes, porque o Massal é picareta, porque o Massal é isso, o Massal é aquilo. Tem gente dizendo ainda que o Massal é o candidato de um ministro e tal, enfim, tudo isso já foi refutado aqui, mas os caras ainda estão nessa. Mas a grande maioria das pessoas demonstram apoio ao Massal, demonstram ainda apoio ao Jair Bolsonaro por aquilo que ele representa, obviamente, tá? Foi feito vários vídeos com pesquisas ali com pessoas que estavam na manifestação da Paulista, bolsonaristas raízes, bolsonaristas que não abrem mão de votar em Jair Bolsonaro, que entendem o simbolismo que tem, que existe por trás dele, que não abrem mão de ter o Jair Bolsonaro como representante mor da direita brasileira, mas gente fazendo live perguntando, e aí, para a Prefeitura de São Paulo, Nunes ou Massal? Massal, 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 a grande maioria vai votar no Pablo Massal, mesmo apoiando ainda Jair Bolsonaro. E isso está provocando um incômodo. Depois que essa imagem aí do Massal, sendo proibido de subir no trio, acabou viralizando depois do Silas Malafaia mentir descaradamente, o Jair Bolsonaro, ele publicou uma nota dando respostas sobre isso. O presidente Bolsonaro escreveu o seguinte, abro aspas, Parabéns a todos que participaram dos atos pela liberdade na Paulista. Os candidatos a prefeito por São Paulo foram convidados. O atual prefeito Ricardo Nunes e Marina Helena compareceram desde o início e tiveram uma conduta exemplar e respeitosa à altura das pautas defendidas. Liberdade, anistia e equilíbrio entre os poderes. O único e lamentável incidente ocorreu após o término do discurso, com o evento já encerrado, quando então surgiu o candidato Pablo Massal que queria subir no carro de som e acenar para o público, fazer palanque às custas do trabalho e risco dos outros. E não foi permitido por questões óbvias, Jair Bolsonaro. Vamos lá para começar, pessoal. Na minha opinião, estavam procurando isso aqui, um motivozinho, uma faísca de motivo, um átomo de desculpa para não deixar o Pablo Massal subir no trio. Ponto, ponto. E você, por mais que você ame Jair Bolsonaro, eu votei em Jair Bolsonaro, votaria de novo, se fosse ele contra o Lula ou ele contra qualquer petista, meu voto seria de Jair Bolsonaro. Só que você tem que largar de ser gado, você tem que largar de ser idólatra de político. Acho que a palavra certa não é nem gado, não é nem gado, porque a mídia que chamou os eleitores de Jair Bolsonaro de gado, teve que engolir essa expressão, teve que engolir tudo que falou, porque mesmo Jair Bolsonaro mandando o pessoal votar no Nunes, o pessoal, o capitão, nós estamos com o senhor, mas nós vamos votar no Massal. Então, vamos dizer assim, a gadice está partindo de um pequeno grupo que está fazendo bastante barulho na internet, que é coligado ali com o Eduardo, com o Carlos, que chegam no Zap ali, se sentem íntimos e tal, não sei o que. Ah não, porque o Massal queria se aproveitar do público, queria fazer politicagem. O Jair Bolsonaro nessa nota vergonhosa disse a mesma coisa. Gente, quem estava em cima do trio estava ali fazendo o que então? Estava fazendo política. Aquilo ali é um ato político. Existe uma diferença, eu já cansei de falar que existe uma diferença entre o ato político eleitoral e o ato político partidário. E ali estava acontecendo as duas coisas, tanto o ato político eleitoral, não, perdão, recapitulando, ali estava acontecendo tanto o ato político ideológico, de princípios, de valores e tal, com a sociedade civil e tudo mais, como também estava acontecendo a política eleitoral e partidária. A Marina Helena estava ali, só subiu no trio porque ela é candidata. O Ricardo Nunes também estava ali e também porque ele é candidato. Aqueles que são eleitos, como o governador Tarsísio, tiveram que estar em cima do trio porque ato político partidário para mostrar que eles, o eleito por vocês está aqui em cima do trio. Isso aí foi uma desculpa esfarrapada para não deixar o Massal subir no trio e as pessoas estão percebendo isso. Jair Bolsonaro não gosta que ninguém brilhe na frente dele. Se for para brilhar tem que ser alguém que ele vai ter total controle. O que ele acreditava ser do Tarsísio, ele acreditava ter esse controle do Tarsísio, mas o Tarsísio está demonstrando que é um grande melancia, que é uma pessoa que não é digna de confiança, que é uma pessoa que se aproveita, se apropriou das pautas que para nós foram caras como capital político para poder se eleger e a primeira oportunidade que tiver vai dar um pé na bunda de Bolsonaro e vai trair aqueles que o elegeram. E apesar de tudo, entre o Tarsísio e alguém assumidamente de esquerda, a gente iria de Tarsísio. Mas até que ponto Tarsísio não é a direita controlada, a oposição controlada? Ele já é chamado de bolsonarismo de banho tomado, bolsonarismo que come de garfo e faca, ou seja, o bolsonarismo civilizado. Ele mesmo disse, eu não sou o bolsonarista raiz. Entre o Boulos e o Nunes e o Pablo Massal no segundo turno, é o melhor mesmo, é o voto nulo, porque o Massal vai dar a prefeitura para o bolo. Quer dizer, é um negócio todo contraditório. As pessoas estão percebendo isso. E o que todo esse cenário está nos mostrando para o futuro da política brasileira? Ela está em metamorfose. Essa mudança não vai ter mais como segurar ela. É uma metamorfose que está acontecendo a passos largos bem mais rápido do que eu pensei. E o que acontece? Como diz a lei da física, toda ação tem uma reação. Você tem de um lado um pessoal que quer ser hegemônico, que quer aplicar um golpe de Estado com cara de democracia e que está correndo contra o tempo enquanto o Lula ainda está lá e enquanto o Lula ainda está vivo. Porque depois disso eles vão perder capital político. Por meios democráticos eles não se alegem mais. Tão cedo eles não se alegem mais para cargos tão importantes, tão relevantes como o presidente da República. Certo? Então eles estão correndo contra o tempo e tem a reação da direita. Olha, o Bolsonaro está inelegível, nós não conseguimos confiar 100% no Tarcísio. Temos aqui o Gustavo Gaia mas o Gustavo Gaia ele não se disponibilizou porque ele tem um respeito ali pela família Bolsonaro, pela hierarquia e tal. Por quê? Nos conchavos ali nos bastidores, olha, se Jair Bolsonaro não sair tem um Tarcísio mas tem que dar um jeito de lançar o Eduardo ou então lançar o Fávio. Tem que ser ali dentro da família Bolsonaro. Eu até apoio uma candidatura da Michelle, por exemplo. Já cansei de falar sobre isso aqui para vocês. Mas não, a Michelle não pode porque a Michelle é casada com ele. A Michelle tem que fazer aquele papel lá da ex-primeira-dama e tal. Michelle é o último caso porque o senhor Carlos Bolsonaro iria ficar putinho da vida. Certo? Então, nem mesmo o Gustavo Gaia, nem mesmo o Ricardo Salles seria um candidato à presidência tão facilmente, sem passar pelo crivo, pela avaliação daqueles que, obviamente, os ajudaram a serem eleitos. e eu entendo essa questão de respeito e gratidão, respeito a essa hierarquia que está aí. No entanto, do jeito que a coisa está andando, como eu falei, ação e reação. As pessoas não vão poder esperar isso. As pessoas não entendem esses conchavos políticos. As pessoas não vão entender isso e nem tem tempo de parar para entender isso. Logo, o próprio povo levantou um outro líder. Rapaz, o pessoal é muito burro. O pessoal fala que o Marçal é um marqueteiro do caralho. Foi o Marçal que soube fazer uma baita de uma campanha e ele soube trabalhar a imagem dele e por isso que ele cresceu. Gente, não adianta, você pode ter o melhor marqueteiro, você pode saber fazer a melhor autoimagem que você puder. Não adianta, você tem que cair na graça do povo. Não tem conversa. Quantas pessoas têm um discurso bem parecido com o Marçal? Agora, qual foi o diferencial do Marçal? Além desse discurso, ele teve a audácia de bater de frente com o sistema, denunciar o sistema, de mostrar o lado podre do Ricardo Nunes, que era alguém que o Bolsonaro estava apoiando e quando o Guilherme Bolos falou no debate que ele era o candidato rejeitado pelo bolsonarismo, isso era uma verdade, só que automaticamente depois desses debates mudou. O Marçal caiu na graça do povo. Acabou. Ninguém segura isso. Se o Jair Bolsonaro, o Silas Malafaia, a elite da direita bolsonarista continuar tentando boicotar o Marçal assim como a esquerda está fazendo, meu irmão, eles só vão perder capital político e o Marçal está aberto a dividir esse capital político. Ele não quer esse capital político só para ele. Ele está disposto a dividir, não, vamos todo mundo junto aqui. Pode ser uma jogada de marketing para ele sair como bonzinho da história, então pode, mas sinceramente por algum motivo eu acredito no Marçal. Posso estar errado, mas por algum motivo eu acredito sim nessa parte sincera dele. Até porque ele vai precisar ter um baita de um exército atrás dele para defender ele das porradas que o sistema vai dar, gente. E o povo está vindo para o lado de Marçal. Não está acatando a conversa de Jair Bolsonaro. Gente, outra grande demonstração, teve o evento de Lula vazio lá, outra grande demonstração que o cenário político está mudando muito, demais, foram a quantidade de pessoas que apareceram nesse 7 de setembro da Avenida Paulista. Claro, óbvio que não foram 45 mil pessoas como a Globo, a USP está dizendo. Não, tá? Gente, vamos ser honestos, tá? Quando você compara as imagens do 7 de setembro da Avenida Paulista, os últimos eventos que teve do 7 de setembro na Avenida Paulista com o desse ano, não dá para dizer que flopou, obviamente que não flopou, mas também houve uma diminuição significativa de participantes. E quando eu digo significativa, eu vou dizer que um número que não vai te agradar, é um número que está abaixo da metade das pessoas que compareceram em eventos anteriores. Claro que a esquerda, que a mídia, porca, imunda, ela vai tentar diminuir o máximo que pode falar que é 45 mil pessoas, óbvio que não, óbvio que não é só isso, tá? Mas, em uma manifestação, né, que a gente está acostumado a ver aí mais de um milhão de pessoas, cara, esse ano, na boa mesmo, esse ano, se teve ali 250 mil pessoas, foi muito. E eu desafio qualquer um me provar que houve mais de 250 mil pessoas ali. Não teve, cara. Não teve 45 mil, claro que não, mas teve baixa adesão. E por quê? Porque as pessoas estão de saco cheio de ir para a rua, falar, né, esperar alguma coisa, dos candidatos bolsonaristas que elas ajudaram a eleger, do presidente Bolsonaro, vão lá e tal, e não acontece porra nenhuma. As pessoas estão percebendo que o Bolsonaro está usando elas apenas como escudo, como moeda de troca. Ó, não mexe comigo que eu tenho apoio político. Ó, não mexe comigo. Ô, cuidado. Gente, as pessoas perceberam isso e já está todo mundo de saco cheio. a grande maioria das pessoas antes iam por causa de Bolsonaro, mas esse 7 de setembro as pessoas foram, justamente, as que estavam lá foram justamente por conta das pautas que estavam sendo abordadas. Não foi nem tanto pelo Jair Bolsonaro. E acredite, eu vou chutar aqui um número, tá? Eu acredito que pelo menos ali uns 25, 30% das pessoas que foram compareceram para ver o Pablo Marçal. E não vem dizer que é mentira não, porque essa é a verdade. O Marçal, ele está furando bolhas dentro da direita, dentro da esquerda. O Marçal está alcançando o povo indígena. Pera aí que eu vou mostrar um negócio aqui para vocês. Meu pai gosta Pablo Marçal, o Bolsonaro duvido, índios gostam políticos. Galera, toque comigo, meu pai vai responder esse de político para vocês. Claro que sim, eu gosto de Pablo Marçal, esse prefeito de São Paulo, o melhor, também é presidente de Bolsonaro e não gosto de esquerda, eu gosto de direita. Entendeu? Então, por isso, nós índios é inteligente, entendeu? A gente gosta direita. A gente não gosta PT. PT rouba do dinheiro do brasileiro. Por isso, eu gosto direita. Direita. Bolsonaro, não é filho? Nem. Pablo Marçal, estamos juntos, rapazes. Esse mesmo fenômeno que está acontecendo agora na direita, gente, é um fenômeno que já está acontecendo na esquerda há bastante tempo, só que é abafado. Só que a esquerda, ela demorou de acordar para isso. A esquerda, ela por ser uma verdadeira coxa de retalhos e um verdadeiro barril de pólvora, ela também é autofágica. O que é autofagia? Para quem não sabe, é um processo em que células começam a comer células. Células boas começam a comer células mortas para surgirem novas células. Então, quando o corpo começa a se autodevorar, no sentido celular, para criar células novas. E a esquerda, ela é autofágica. Então, existem grupos da esquerda que já querem uma política partidária eleitoral, lideranças independentes do Lula. Só que está tudo aparelhado. Todo mundo que vive da política do lado da esquerda tem um rabo preso com o PT e só vai alcançar alguma coisa se o PT abençoar. Só que essa hegemonia do PT, ela está acabando. É simples assim. Até mesmo povos indígenas. Não, nós não nos identificamos com isso. Vocês dizem que lutam por nós, vocês dizem que nos defendem e tal, só que há uma contradição. Vocês pregam uma coisa que não tem nada a ver com a gente, vocês estão usando nossa dor para alcançar palanque político para vocês. Pau no cu de vocês, nós não queremos mais isso. Nós queremos nos representar e nós nos identificamos mais com o discurso de Jair Bolsonaro e agora, Pablo Massal. E esse mesmo fenômeno está acontecendo dentro da direita. É a direita se levantando independente de Jair Bolsonaro e a família Bolsonaro vai ficar para trás. Principalmente se o Jair Bolsonaro continuar inelegível. Escuta o que eu estou falando para vocês. agora não é o momento dessa palhaçada que aconteceu no 7 de setembro. Quem só tem a perder na boa, é a família Bolsonaro porque o povo da direita, o povo patriota, o povo brasileiro, o povo antipetista já está de saco cheio e tem um novo cenário político se formando, pessoal. E esse novo cenário político já mostrou uma liderança que está aí. Não só para a Prefeitura de São Paulo como também para a presidência da República com o Pablo Massal. E obviamente que haverá uma reação da esquerda para poder achar o quanto antes eles tentarem levantar o quanto antes uma liderança a nível do Pablo Massal só que ao lado da esquerda que tem a capacidade de ter atuação como Lula. Mas você pode ver o Boulos não está tendo a repercussão que o Pablo Massal teve. O Boulos estava com 37% dos votos e caiu, meu irmão. E o Massal está despontando. Inclusive o Boulos foi até vaiado em comunidade que ele foi aí e vai ficar para outro vídeo para a gente falar. Enfim, mas agora eu quero saber sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários, tá bom? É novo? Se inscreve, ative o sino e espero que vocês tenham um dia abençoado em nome de Jesus. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintal